Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes, comecem a produzir verdade, porque sua verdade pode nos libertar. A essa imprensa não tomarei nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara. Deixe o nosso governo em paz, para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo.